E não é que ontem no estádio de Serra Dourada o Goiás decepcionou, mas decepcionou mesmo. Foi eliminado pelo River da Copa do Brasil. Nós temos as imagens, o Goiás começou o jogo perdendo. Olha que falha imperdoável do Anderson Salles. 1x0 para o River que já tinha vencido o primeiro jogo 2x1 lá em Teresina. Ainda no primeiro tempo o Goiás empatou com o Rafael Lucas. Gol chorado, mas um gol bonito, de categoria do Rafael Lucas. E no segundo tempo o Rafael Lucas participou do lance do gol. O gol foi contra, mas o árbitro deu o gol para ele. A última penalidade do Goiás, cobrada pelo Patrick, o goleiro Dalton defendeu. E o próprio Dalton fez o gol que sacramentou a classificação do River. 2x1 perdeu no tempo normal. E o River, classificado nos pênaltis, pega o Botafogo da Paraíba. Olha só, o Goiás decepciona na Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido. Pode deixar as imagens para o torcedor do Goiás ficar mais atento para poder cobrar depois. Pelo terceiro ano seguido, o Goiás decepciona na Copa do Brasil. 2014, eliminação para o Botafogo da Paraíba na primeira fase. Ano passado, eliminação para o Ituano na terceira fase. E ontem, na primeira fase, eliminação para o River. Lá no Goiás tem um discurso de que a Copa do Brasil não é prioridade. Que a prioridade é voltar para a Série A. Mas não dá para perder dinheiro como o Goiás perdeu ontem. Um time que, em um ano de receita, tem o que o River não tem 10 anos. Jogadores que ultrapassam os salários de R$ 100 mil. E perdeu para o modesto time do River jogando em casa. Lamentável. E os jogadores do Goiás, o técnico Enderson Moreira e também o Felipe Chimenez, que foi quem montou esse time, eles devem sim serem cobrados pela torcida. Pode cortar para mim agora. Vou parar de passar raiva no torcedor do Goiás para mostrar o que o técnico Enderson Moreira falou sobre a eliminação. A gente está muito triste com a eliminação, precoce na Copa do Brasil. É importante que a gente possa ter muita consciência daquilo que a gente precisa fazer. Para as pessoas que não foram lá no jogo de ida, é uma boa equipe. Eu posso confessar para vocês que acompanhei essa equipe na Copa Nordeste. Uma equipe que trouxe muitas dificuldades para todos os adversários, dentro e fora de casa. Então, a gente sabia que não era, infelizmente, um confronto fácil. Eu acho que a gente deu um azar danado hoje, com oito minutos, sete, a gente tomou um gol. E pegamos o time jogando todo atrás, a gente buscando, é sempre muito difícil.